Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PSGX Liavre. Onde você pode assistir ao amistoso de pré-temporada ao vivo. Revisão PSG e Liavre se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 12 horas no centro de treinamento do campus do PSG em Paris. O jogo é um amistoso de pré-temporada. No jogo de estreia do técnico Luiz Henrique, o PSG tenta erradicar os maus resultados das últimas temporadas. Cereso Osaka e no dia 1º de agosto, na Inter de Milão. Neymar ainda se recupera de lesão no tornozelo, e é dúvida para o confronto. Durante as férias, Neymar compartilhou vídeos de treinos mostrando que não teve problemas de mobilidade no tornozelo. Você também pode seguir o canal do PSG no Twitch.